Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Cano Nobre. Galera, finalmente Mortal Kombat 1 foi atualizado com Omni-Man e a temporada de sangue também no modo invasão. Sim, já veio tudo de uma vez e no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui, cara, todas essas novidades, porque eles atualizaram já as skins de temporada dos personagens, eu vou mostrar pra vocês aqui de cada um, tá? E também atualizaram skins lá na lojinha, cara, pra gente poder comprar com os Dragon Crystals e tudo. A gente vai dar uma olhada rapidamente no Omni-Man também ali no menu de customização. Então se você curte os conteúdos de Mortal Kombat 1 por aqui, rapaz, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente. Inclusive o Santuário também atualizou, tá? Já atualizou tudo, tá tudo zerado, inclusive o próprio modo invasão aqui a gente já pode adiantar poder começar a nova temporada também, aquele nível ali em cima que tá me intrigando ainda, não cheguei a jogar o modo invasão depois que ele atualizou pra gente poder ver se a gente vai conseguir subir mais, né? Porque eu tava no level 100, agora ele tá no nível 104. Eu ainda não entendi se isso é um bug ou se a gente vai poder realmente aumentar mais o nosso nível, saca? Mas vamos ao que interessa no vídeo aqui, minha gente, ó. Se a gente for aqui em customizar, nós já podemos ver quem aqui? Quem, quem? Nosso querido Omni-Man, rapaz. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui do jogo pra ele não ficar estourando demais aqui, pessoal. Temos aí Omni-Man já liberado, ele tá com esse cadeadinho aqui, mas ele em breve deve sumir, tá? Inclusive, pessoal, pra quem tiver tendo dificuldades de pegar o Omni-Man, quem tá com a versão Premium e tudo mais, eu tava tendo isso aqui, tá? Quando o jogo atualiza, ele já não libera de cara. Você tem que ir lá na lojinha do Mortal Kombat 1 na PSN, achar lá a fotinha, né? O íconezinho lá do Omni-Man e vai tá lá com o botão gratuito pra você clicar e comprar o personagem já pra poder trazer ele pra sua versão, né? Você não precisa comprar ele com dinheiro real, obviamente, porque você já tem a versão Premium. Aí é só você clicar lá que ele vai ser disponibilizado dentro do jogo quando você abrir uma próxima vez, beleza? Então nós temos aí Omni-Man, meus amigos, brabo, brabo demais, cara. Muito louco mesmo. Deixa eu ver aqui se a gente tem algumas cores liberadas do personagem, não, ainda não temos. Deixa eu ver o que ele tem de gear. Caramba, mano, a gear dele é a bota, as luvas e a capa. A gente imaginando que seria só a capa, alguma coisa do gênero assim, ou talvez até o bigode, a gente falando na live, né? Mas não, cara, eles vão mudar três itens de uma só vez, numa lapada só. Que legal, bacana, bacana. Temos aqui as provocações do personagem também que ele utiliza. O Brutality aqui, a Fatalidade também, bacana. A gente ainda vai trazer vídeos aqui liberando tudo do Omni-Man. Mas beleza, cara, Omni-Man está aí, pessoal, disponível. Agora vamos conferir as skins de temporada e depois a gente confere as skins da lojinha. Aqui na lojinha tem umas skins, ó, chuchu beleza demais pra gente poder conferir ela. Vocês já estão vendo até uma delas aqui, ó, do Sub-Zero, ó. Vamos lá nas skins de temporada pra gente poder dar uma conferida em todas elas. Começando aqui com a nossa querida Kitana. Ó, se liga. Princesa Corpúscula. Aí tem Regicida aqui também. A aparência da skin, né, o design dela, são das skins que a gente já conhece. Que estavam na temporada 1 ali e tudo mais. Mas eles só mudam o mesmo esquema de cores mesmo. Eu falei mesmo tantas vezes aqui. E as pinturas também, né. No caso, como é a temporada de sangue, então ela tá meio tematizada nesse sentido também. A gente pode ver ali umas manchas de sangue no rosto, sangue nas mãos, no braço, nas pernas ali e tal. E a roupa também num tom mais escuro, né. Ó, que legal. E tem essa daqui também, que é só o tom mais escuro mesmo, sem a pintura. E aqui também nós temos as guias da personagem pra gente poder utilizar. Show. Vamos lá na Milena. Ó, a skin dela aqui também com o design que a gente já tinha visto, só que num tom mais escuro. Ela aqui também com as mesmas pinturas, né. Ó, que da hora. Mudando bem o esquema aqui. As guias dela também. Vamos lá pra nossa querida Tânia. Ó, skins aqui também com a tonalidade mais escura. Vamos ver as de pintura dela aqui. Tematizada da lua de sangue. Vamos ver. Da hora, mano. Da hora. E aqui as guias dela. Nada muito diferente assim não. Ela tá com o bastão pra trás ali. A gente pode girar a câmera, obviamente, né, também. Ó, o nosso querido Ren aí. Sangramento. Controlador Clarete. Olha aí. Tempestade de Carnificina. Da hora, viu? As skins da Ark deles assim. Ó, o cajado dele aqui também, ó. Massa. Bora ver o nosso querido Smoke, ó. Armadilha de Sangue. Névoa Vermelha. Trilha de Ixor. Aqui também com essa pintura. Veia Esfumaçada. Foda, hein? Caramba, olha as unhas do Smoke ali, cara. Todas vermelhas assim, de sangue. Que louco. Ó, as máscaras aqui também. Ó, novas máscaras pra gente poder pegar. De alguns designers já bem conhecidos, na verdade, né? Febre Hemorrágica. Ira Manchada de Sangue. Nossa, ficou bonita essa skin, hein? Vingança Imprimida. Aqui a gente tem as gears do personagem, ó. As máscaras. Essa aqui numa tonalidade um pouco mais clara. Misturando um pouco de vermelho ali também. Caramba, eles colocaram bastante coisa pro Scorpion, né? Beleza. Novas gears aqui também de máscaras. Olha só, velho. Esse Scorpion, que louco. Nos ombros ele ali, ó. No braço, tudo manchar de sangue. Que doido, velho. Foda. Bem foda. Bora lá pro Reptile. Presas Sangrentas. Assassino horrível. Criatura voraz. Aqui também, ó. Ó o sangue verde, no caso do Reptile. Que doido, velho. Esse aqui não fica tão aparente o sangue, né? Por conta da skin, obviamente. Que tá tampando tudo. O corpo e tudo mais. A gente pode ver um pouquinho ali nas mãos, no antebraço, na testa e tudo. Legal. Nosso querido Sub-Zero. Infusão criogênica. Artéria gelada. Neve escura. Artéria gelada o nome. Foi boa essa game, hein? Frio cortante. Ó. Dormente. Arrepio do medo. Banho de sangue arrepiante. Ó, mano. Essas gears aqui, ó. As máscaras dele. Tem umas bem legais, inclusive. Bastante skin. Bastante coisa pro Sub-Zero pra gente poder pegar, hein? Beleza. Nossa querida Limei. Que tem uma skin exclusiva dela de temporada aqui. Bem foda. Pra gente poder pegar tanto na Invasão quanto na KL. Vamos lá. Punição terrível. Oficial de sangue. Justiça sangrenta. Pô, gostei, hein? Legal essa skin aqui. E prova direta também. Marechal Honesta, que são as guias dela. Ela tá com as mãos pra trás aqui. Não dá pra ver, mas pelo menos pela figura a gente consegue tomar noção. Ó, nosso querido Kenche aí, ó. Cego de sangue. Carmesim campeão. Ó, que doideira. Essa tonalidade escura fica da hora, né, mano? Pô. Espada de sangue aqui, ó. Ó, que legal, velho. O sangue descendo aqui pela faixa dele. Como se os olhos dele estivessem sangrando realmente, sabe? Depois de terem sido furados pela Milena. Pô, muito foda. Ó, que da hora. Vampiro feio. Feio? Olha aí. E aqui as guias dele. Nossa querida do Baraquinha. Mano, o Baraca tá com umas bem da hora, viu? Pra essa temporada. Ó, descontrolado e sangrento. Festa da carne. Essas aqui ficaram bem da hora, ó. Fera faminta e vampiro do deserto, velho. Muito doido. Aqui as guias dele. Nosso querido Geras aí também, ó. Hora do sangue. Pulso temporal. Coração eterno aqui. As guias, né? E o antes do tempo. E as segundos da morte. Olha aí. Que doideira. Nosso querido Havik. Caótico, sangrento. Febre sanguínea. Rebelde impiedoso. Grande encrenca. Caraca, mano. Olha essa máscara dele. Jesus, que bizarro. Combina muito com a boca regaçada que ele tem. Motim vermelho também. Essa daqui é a skin temática dele. É a única que ele tem que ficou da hora no Havik. Combina bem com o personagem, inclusive. Beleza. Vamos ver a nossa querida Anitara. Que tem uma skin exclusiva dela também. Para o modo invasão aí, né? Rainha da Carnificina. Da hora essa skin. Fome de sangue aqui. Que são as guias dela. As asas, no caso. E vai Eterniana Faminta. Da hora. Vamos lá. Virashira. Sangue do Demônio. Hemorragia Infernal. A outra skin dela aqui. Portadora da Luz. Método de Expiação. Matadora Carmesim. Que doideira, hein? Legal essa daqui. Ela também tem uma skin temática da temporada que tá bem louca. Quero muito pegar. Nosso querido Kung Lao. Coragem Vermelha. Confiança Carmesim aqui. Os chapéus dele que são as gears, ó. Bem legais. Alguns modelos que eles trouxeram dessa vez. E aí, ó. Sangrador Honrado. Receptáculo Shaolin. E Ousadia Emática. Pô, da hora, hein? Essas aqui. Nossa, olha só os ombros dele ali. As mãos. Tudo manchado de sangue. Que doideira. Louco. Vamos lá. Vê o nosso querido Johnny aqui, ó. Hollywood e Veias. Assassino Canibal. Santa Sanguífica. Que isso? Manda um nome. Eco Park aqui. Os óculos dele, né? Como a gente pode ver aqui nessas imagens. Estrela Terrível. E Avanço Carnal. Nice. Nosso querido Liu Kang. Chama Sangrenta. Sangrador Ardente. Veias em Chamas. Pô, ficou da hora, hein? O Liu Kang. Eu tinha visto aqui quando eu abri a primeira vez. A do Liu Kang primeiro, né? Ficou bem legal, cara. Essa skin de temporada dele, assim. Tematizada da Lua de Sangue. Aperto Celestial. Essas aqui são as gears dele. Nossa, ele tem bem mais aqui embaixo. Sangue Divino. Divindade Sanguinária, ó. Com o corpo todo manchado. Fogo e Sangue. Louco demais. Sangue e Trovão. O Raiden aqui. Vampiro de Energia. Tempo Sangrento. Ó. Aqui as nossas gears. Pro Raiden. Temos aí Demônio de Sangue Temeroso. Com a roupa também toda manchada de sangue. Olha lá, ó. Trovão Carmesim. Também com a roupa toda manchada de sangue. Bem da hora. E Sede Tempestuosa, rapaz. Bem louco. Vamos para o nosso querido Raiko. Ué! Eles não colocaram skin pro Raiko, não? Tematizado assim, igual o pessoal tá ali. Com manchas de sangue e tudo mais. Ó. Soldado de Sangue. Buscar e destruir. Campo de Execução. Orphan Sangrento. E o último sobrevivente. A Gear, né? Pô, mano. Cadê a do nosso querido Raiko, cara? Clarete Imperial da Sindel aqui. Imperatriz do Sangue. Rito de Sangue. Receptora Real. Caramba, as da Sindel tão bem da hora, hein? Essas tematizadas. E as guias dela aqui também. Vamos ver o nosso querido General Xiao aqui, ó. Sede de Sangue Furiosa. As guias aqui. O Machado Cerimonial Edeniano e o Moedor de Ossos. E aí o nosso querido Xiao aí, ó. Nossa, ficou da hora nele, hein, cara? Combina muito bem com o General Xiao essa skin, hein? Olha que louco. Os olhos ali vermelhos também, combinando super bem com a skin. Por conta das manchas de sangue que são vermelhas também, né? Bem louco no General Xiao essa skin, cara. E pra poder fechar, nosso querido Xangão. Conspirador Sangrento. Escrito em sangue. Código de sangue aqui, ó. Olha que loucura. Nice. Charlatão Carmesim e as guias aqui do personagem, ó. É isso, meus amigos. Essas são todas as skins de temporada e guias também, né? O nosso querido Omni-Man não tem. Aqui, né? Tá de zero de zero ali. Porque o personagem acabou de chegar, então eles não devem ter implementado pra ele. Acho que nem vão, só na próxima temporada mesmo. Aqui vocês podem reparar também que os outros personagens do Combat Pack já foram adicionados na tela de seleção, só que estão bloqueados e vão ser desbloqueados à medida que eles forem saindo e tal. Agora, bora dar uma olhada nas skins da lojinha, cara. Essas aqui são criminosas, hein? Olha essa skin do Deadly Alliance do Sub-Zero, mano. Quero demais essa skin. O problema? Mil Dragon Crystals. Quase R$50,00. Deve dar mais ou menos o quê? Uns R$45,00 por aí? Pra gente poder conseguir isso. Se bem que a gente não consegue pegar R$45,00 assim, pra poder totalizar isso daí. A gente tem que comprar picado, vamos dizer, né? Então deve dar quase uns R$50,00 mesmo pra gente poder comprar essa skin. Foda. Assim como o nosso querido Omni-Man como announcer aqui. Ó, equipamento do Liu Kang. E também temos skins aqui pra nossa querida Kitana, ó. Algumas guias de personagens ali. E o Jaxx do Mortal Kombat 3, cara. Assim como a Limei também, ó. Classicona aí também, chegando pra gente poder comprar com Dragon Crystals mais mil. Só que assim, tem um ponto. Eu já vi o Detainy falando lá no Twitter, pessoal. Que essas skins aqui, ó. Shiva Hanatai, da nossa querida Kitana. E a skin de parceria do Jaxx aqui, do MK3. Elas podem ser conseguidas no Santuário, tá? Que inclusive já foi renovado também. Só que essas aqui, cara. De Limei e Sub-Zero. É só comprando mesmo com os Dragon Crystals. O jeito, mano, é jogar uma invasão lá. Evoluir uma estria de personagem. Tentar juntar o máximo aí. Pra eles resetarem pra gente poder pegar essas skins. Porque realmente é complicado, velho. Aqui inclusive tem mais coisas. O Gears aqui, ó. Pra Sindel. Pra nossa querida Tanya e tudo. Então basicamente, pessoal. O que nós temos aí de novidades é isso, tá? O modo invasão aqui a gente vai mostrar depois em outros vídeos. Eu vou jogar ele aqui, provavelmente, em off. Eu não sei se eu vou trazer em live. Inclusive digam aí se vocês querem que a gente traga o invasão em live também. Pra gente poder jogar e tal. E ir comentando a respeito disso. Mas vai ter muito conteúdo dele aqui também. Que deve ter muita coisa secreta agora. Com base nas atualizações que eles fizeram. E o santuário, né? Como eu acabei de falar. Ele também foi atualizado. Aí, ó. A gente já pode começar a comprar as paradinhas aqui. Vou limpar esse santuário o quanto antes. E poder trazer pra vocês também as novidades que tem aqui nele. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. Comentem aí embaixo se vocês já estão jogando com o Miniman. Já começaram a jogar o modo invasão. Se vocês estão curtindo essas mudanças e tudo. Em breve nós teremos mais vídeos aqui pra vocês. Do nosso querido Omni-Man mesmo. Coisa do santuário. Coisa do invasão. Teremos muito conteúdo dessa nova temporada aqui no canal. Beleza? Então, mais uma vez. Não se esqueça de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever aí no canal. Ativar o sininho. Pra não perder... Desculpa, garganta. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E fuemos, meus amigos.